Mas eu queria ouvir essa história da serra. Porque, assim, você nunca me contou essa história da serra, mas as pessoas falam da história da serra. Eles já te contaram a história? Eu acho que já. Cara, essa história da serra foi... Assim, eu tenho algumas histórias da serra, porque o que é que acontece? Anos 90, desbravador não tinha muito o que fazer. A gente não tinha internet, a gente não tinha YouTube pra ficar... Então, chegava um final de semana, a gente não tinha o que fazer? Vamos descer a serra. E a gente descia a serra com uma frequência meio que bizarra. Todo final de semana, a gente pegava, assim, pelo menos uma vez por mês, a gente descia a serra. Todos os desbravadores da Paulista Leste, pelo menos, abandonavam o seu clube e iam descer a serra. Então, ficava meia dúzia de desbravador no clube e a gente ia descer a serra. Aí, o que acontece? Como a gente descia muito, isso daí já tinha virado quintal da nossa casa. Eu, o Charlie e a galera lá do Sol do Horizonte já conhecia de cor e salteado. Tanto que teve uma vez que, antes dessa história, da fatídica história, a gente marcou um acampamento pra serra. Então, qual que era a ideia? A gente faria a trilha, desceria a serra. E é uma trilha, se eu não me engano, dá 18 quilômetros. É, dá mais ou menos isso. É, dá uns 18 quilômetros até o Casarão. Daí, depois, você tem mais uma caminhada. Atravessa o rio. Atravessa o rio. Daí, tem a parte lá das bananeiras. E aí, você cai na estrada pra poder ir pra praia. Quem não é de São Paulo, o que acontece? É uma descida gigantesca. Você sai de São Paulo... É a Serra do Mar, né? É a Serra do Mar. Você vai de São Paulo pra praia de Bertioga. E, pra você passar, assim, hoje deve estar uma estrada lá, mas, antigamente, era um mata fechada. Era uma trilha bem... Uma trilha bem pequenininha. Bem pequenininha, né? E você passava por três rios lá. Era um negócio meio cabuloso, mas era legal. Era uma mega aventura. Uma vez, a gente foi marcar um acampamento pra lá. A gente chamou o clube e falou, ó, vocês vão trazer materiais básicos. Que é a coisa de sempre, né? Você vai trazer bíblia, pasta de dente, escova, roupa pra tantos dias e tal. E pra gente descer. E vai trazer um colchonete. Me apareceu um moleque com o colchão de solteiro, cara. Velho, o moleque apareceu lá com o colchão de solteiro na porta da igreja. A gente olhou o Charles, se ele estiver olhando aí, ele vai comentar a respeito disso. E a gente, cara, não dá pra descer com isso. Não, que minha mãe falou pra ir, minha mãe falou pra levar. Cara, a gente não pode levar. A gente vai deixar aqui? Não, eu não vou deixar? Não vou deixar, gente. Tá bom, então, né? Esse moleque foi, cara. Ele levou? Ele levou. E a gente não era pegar um ônibus de viagem, que nem os acampamentos de hoje, não. A gente descia, ia até a estação de trem, pegava o trem, ia até Moji. De Moji a gente pegava o ônibus, Manoel Ferreira, e até um pedaço da estrada. Ele não deixava a gente na serra, ele deixava num pedaço da estrada, daí você andava uns quatro quilômetros na estrada mesmo, passando carro, passando caminhão. Não tem acostamento nessa estrada. Não tem acostamento nessa estrada. Andando pra poder chegar na... Na Bendita Clareira. Na Bendita Clareira, que é onde a gente para, descansa pra poder começar. Esse moleque foi, cara. E levou até lá. Levou o colchão até a clareira. Ele levou até a clareira. Chegou na clareira, primeira ladeira, o colchão virou rampa de toboágua. Nossa. Que a galera subiu em cima e desce escorregando no colchão. Aí já rasgou a parte de baixo, daí no primeiro rio o colchão ficou. Nossa, a mãe deve ter se arrependido. Eu não sei. Eu confesso pra você que eu fui um diretor displicente. Eu não fui conversar com a mãe pra explicar do colchão depois, cara. Ah, displicente. Acho que foi ela que falou pro moleque levar o colchão pra uma descida de serra. Então, se parava pra pensar, a mãe talvez nem sabia o que era uma descida de serra. A gente ia acampar, né? Pode ser. Mas, enfim. Mas, enfim. Opa, pode mexer. Pode mexer. O que que acontece? Essa história da serra. Eu, como a gente descia muito a serra, eu queria ser um cara da sobrevivência e tal. Você lembra de um relógio Yankee que tinha nos anos 90? Que era um relógio que ele vinha com um kit de sobrevivência? Putz. Vinha encaixadinho as coisas assim. Exatamente. Ele vinha com um kit de sobrevivência que era uma agulha, uma linha... Um anzol. Um anzol e um fósforo. Eu não sei como é que alguém sobrevive com isso. Mas era o kit de sobrevivência. O MacGyver. É, o MacGyver talvez ele consiga sobreviver com o chiclete, né? A galera da nova geração também não vai saber quem é MacGyver, né? Mas, beleza. Ele vinha com um kit de sobrevivência e uma bússola. Eu comprei. Só que esse relógio era caríssimo, caríssimo. Eu estava trabalhando, estava no meu primeiro emprego. Juntei, peguei um milhão de prestações, o famoso boleto, né? E bora pagar o relógio. Coloquei o relógio no braço. Agora eu preciso o quê? Preciso testar o relógio. Vamos descer a serra. Chamei a galera. Vamos lá, tá? Agitei a diretoria do clube. Beleza, a gente se encontra aqui na igreja. Todo mundo pronto, paramentado, para poder descer a serra logo depois de Jotá. Cara, chegou a tarde, começou a chover. E começou a chover. E choveu de verdade aquele dia, cara. Mas eu queria muito descer a serra. Choveu, você estava ainda na igreja. A gente não tinha nem ido para a igreja ainda. Nossa. Fomos para a igreja. Eu fui paramentado. O jeito dos anos 90, né? Calça militar, faca na cintura, camisa chamando a atenção e tal. E o meu relógio no braço. Minha mochilinha com minha comida. Aquele esquema de sempre. Cheguei lá. Estava garoando ainda. Charlie também chegou todo paramentado. Cara, o Charlie foi com uma faca desse camada assim. Ninja. Espada. Kamurai. Era uma espada mesmo. Aquele esfacão de corta-cana, sabe? Na cintura e tal. Todo mundo... Isso que é a gente. É, o Charlie hoje está show de bola. Beleza. Daqui a pouco começa a chegar um dos moleques lá. Chegou o André, de terno e tal. Mano, e aí? Ah, cara, está uma chuva. Não dá para ir. De terno. Chega outro. O Claudio também, todo arrumadinho e tal, para cantar. Ah, eu, mano... Não, não vou. Ah, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Caramba. Não vai ninguém, mano. Comprei meu relógio à toa. Que mancada, velho. Mas eu queria estrear o relógio naquele dia, né? Falei com o Charlie aí. Se for nós dois, vamos? Não. Se for, vamos. Bora. Putz, foram só os dois. Bora. Terminou o J.A. Estava só nós dois. Os caras, mano, vocês vão desse jeito mesmo. A Serra, você sabe como é que é. É perigoso lá. O que o primeiro rio, ele já fica... Já fica altão. Já fica altão, né? E é ruim de passar, porque a correnteza é forte. Não, vamos, vamos, vamos. Beleza, juntamos. Saímos de lá. No caminho, a gente encontra o sujeito lá. Uziel, o nome do cara. E o cara era... Ele não era da igreja, não era nada. Ele era irmão de um menino que era da igreja e tal. A gente começou a conversar com o cara lá. Não sei se vocês vão para a guerra e tal. Não, a gente vai desse acesso explicando para o cara. Ele, ah, mano... Quer ir com a gente? Bora. Chão, não precisa de alguma coisa? Não, não precisa de nada. Vamos embora. Do jeito que ele estava? Do jeito que ele estava, foi. E, cara, eu fiz muito isso, cara. Eu fui para um acampamento de quatro dias. Cheguei do trabalho, cheguei na igreja. O pessoal ia acampar. Eu entrei no ônibus, fui embora. Só virar a cueca de um lado para o outro. Dá quatro dias certinho. De um lado para o outro, ao avesso, normal. Já era, cara. De boa. Meu Deus. E, como a gente ia voltar no dia seguinte lá da serra, de boa. Está lá. Tinha uns pãos, tinha uns negócios para a gente comer. Na boa. O Charlie também tinha levado o rango dele lá. A gente dividia em três na paz. Qualquer coisa tinha... Não dava para sobreviver. É, tinha broto de bambu lá. A gente fazia nossas paradas lá. Fomos. Naquela época, as estações de trem, elas não eram tão seguras como são hoje. Então, o que a gente fez? E a gente não era tão crente como a gente é hoje. Desculpa, gente. Eu só passo história ruim, né? Pelo menos que eu sirva de mau exemplo. Não façam as coisas que eu fazia. A gente foi. Chegou lá. A gente pulou o muro da estação do trem de Itaquera. Entramos no trem e fomos para a Mogi. Não precisamos gastar nada. Chegamos em Mogi. Começou a garoar um pouco mais forte. A gente, caramba, mano. Vai ficar ruim mesmo. Acho que não vai rolar. Já estava lá? É, mas, poxa, a gente já está lá. A gente já está aqui. Se a gente voltar, o pessoal vai zoar a gente. Tem que saber. Vamos embora. Chegamos no busão. A gente, tudo paramentado daquele jeito. O motorista do ônibus chegou para a gente. Cara, onde vocês vão desse jeito? Começou a conversar com o cara. Fizemos amizade com o motorista do ônibus. Cara, ele deixou a gente entrar sem pagar. Maravilha. Fomos embora lá. Chegamos perto do lugar onde a gente ia pegar a estrada, começar a estrada para a clareira. Começou a chover de novo. A gente, cara, não vai rolar. A gente precisa ter um pouco de juízo. Vamos voltar? Vamos voltar. Conversamos com o motorista do ônibus. Ele, cara, de boa. Se você quiser voltar comigo, pode voltar. Só que eu vou parar aqui em casa para jantar e tal. A gente ficou parado na porta lá. O cara foi jantar. Me convidou para jantar. Paramos lá na porta, dentro do busão. Beleza, voltamos. Voltamos para a Mogi. Chegamos em Mogi. Chuva parou. Gente, cara, que neura, velho. E agora? Vamos ou não? Trocamos ideia com o Charlie. A gente, puxa vida, vamos esperar e tal. Vamos ver qual é e tal. Aí a gente olhou no fundo e tinha uma galera muito mal vestida, cara. Muito, muito mal vestida. E quando a gente viu aquilo, a gente falou, cara, só pode ser desbravador. Feio desse jeito é desbravador. Fomos lá trocar ideia com os caras. Maranata. O cara respondeu lá com o bem. Todos eram mesmo. Cara, é desbravador. Começamos a trocar ideia. A galera do clube Coyote Montanhês, cara. É da... Coyote Montanhês, no nosso distrito. É Santa Terezinha, a igreja. E tinha um negócio muito legal naquele clube, cara. Tinha muita menina. E aí, como sempre, né? O espírito adolescente. Vamos lá. Começamos a trocar ideia com as meninas e tal. E tinha o líder deles, era o Paulão. Negão desse tamanho. Lembro. Gente boa pra caramba, cara. E o cara manjando muito. Manjava muito. Aí ele, vamos embora e tal. Ele entrou lá. A gente entrou no mesmo ônibus. Trocamos ideia com o motorista. Foi todo mundo sem pagar. Todo mundo sem pagar. Eu não sei como esse motorista não foi demitido, cara. Mas foi todo mundo sem pagar. Voltamos lá pra trilha e tal. Começamos a andar. Tá andando. E como o cara tava lá de guia... Tranquilo, né? Tranquilo. E o rapaz que tava com vocês? Tô junto com a gente. Foi. Tô junto com a gente. Foi e tal. Trocando ideia e tal. Conversando com as meninas e tal. De repente a gente começa a andar, andar, andar. Chega uma hora, cara. Uma ponte, coisa mais linda, assim. Vendo a cidade de Bertioga e tal. E o pessoal, olha, que chique e tal. Mas que da hora e tal. O Charlie me chama no canto. Ele, cara... Eu... Tá errado, né? Ele, tá. Não dá pra ver a cidade quando a gente vai... Quando a gente vai pra serra. E todo mundo lá. E a gente veio com o Paulão. Ele tava todo encanado, velho. Ele tava muito encanado. A gente chegou pra ele. Cara, tá errado o caminho, né? Ele, tá, velho. Vocês sabem onde que é a clareira? Cara, se a gente tá vendo a cidade, a gente deve ter passado, mas não deve fazer muito tempo. Porque a gente não andou tanto assim. Ele, cara, dá pra vocês guiar? Dá. Puta. E a gente foi se sentindo, né? A gente foi... Queria se mostrar pras meninas. Se achando. Queria se mostrar pras meninas. Fomos na frente e tal. E aí conversando e tal. Não sei o que, de guia. Chegamos na clareira. Começamos a conversar. Bora descer serra. Eu passo primeiro o rio e tal. E o Zéu vibrando, cara. Ele, cara, que da hora. Nunca fiz um negócio desse. Eu vou querer agora fazer isso todo o tempo e tal. Não sei o que. Vocês vêm muito aqui? Ah, a gente vem. Quase todo mês e tal. Não sei o que. Beleza, da hora. A gente descendo e conversando com as meninas. E falando da serra e tal. Não sei o que. Chega um momento que você chega na cachoeira. Isso. Que é o segundo rio. Isso. Você chega que é mais ou menos o meio do caminho. É. É onde a gente para, toma um banho de cachoeira. Aquela água gelada, gelada, gelada. Que chega, dói o rinho até. De tão gelada que é a água. E começou a conversar. Daí o pessoal foi entrar na água. Foi pegar a água. Que é a água que você pega para beber o resto do caminho. E conversando e tal. O Zé chega, me chama. Chama aí o Charlie. Cara, a gente vai voltar tudo isso andando, cara? Que para baixo todo santo ajuda, né? Mas subir aquilo não tinha condição. A gente não, mano. Quando chegar lá embaixo, a gente pega um busão. Tipo um busão de viagem. Que deve ser uns 10 contos. E a gente sobe de volta. Aí ele parou, olhou para a gente. Aí que a gente se deu conta que a gente não tinha perguntado se ele tinha algum dinheiro. Ele, e dá para furar esse busão também? A gente, cara, não, é um busão de viagem, velho. Não tem esquema. Ele, mano, eu não tenho nenhum tostão. Cara, eu não me lembro de outra vez ter ficado tão desesperado como eu fiquei naquele momento. Porque, adolescente, cara, o dinheiro que eu tinha, eu paguei o relógio, cara. Eu tinha o dinheiro contado para voltar. O Charlie também tinha o dinheiro contado. Então, a gente devia ter cada uns dois reais a mais, assim. Não dava para pagar a passagem dele de volta, cara. E mesmo que desse, a gente não ia conseguir pagar o trem e nada de volta, gente. Cara, e agora? Agora a gente vê o que faz. A gente vai até Bertioga. Chegar lá em Bertioga na praia. A gente vai perto do terminal rodoviário, porque o ônibus, ele parava. Tipo, onde você sai, tinha uma parada de ônibus, você conseguia pegar para voltar. Mas, se você quisesse ir para o terminal, você tinha que andar até a praia, que era mais uns cinco quilômetros no sol escaldante. E a gente começou a ficar desesperado. E aí a gente parou de conversar com as meninas. Perdeu a graça. Perdeu a graça. O cara já deixou o coração mais acelerado que as meninas. Nossa, cara, deu um desespero. E a gente descendo e tal, chegou lá embaixo, depois do último rio, quando pega a estrada, que daí tem a caminhada de cinco quilômetros. Meio dia, um solzão, cara, na praia. Vai ter que pegar o busão para ir para... Vai ter que ir andando para a praia agora. Mas, vamos embora, né? Já está aqui mesmo. Aí, cara, não sei se é providência divina ou se é brincadeira de alguém. Aí, parou uma van na frente do lugar onde a gente saiu. Parecia que estava esperando a gente. Ó, vocês estão indo para a praia e tal? Estamos e tal. Não sei mais o quê. Ó, se você me der três reais cada um, eu levo vocês para lá. Estão indo para lá mesmo. As meninas se empolgaram e tal. Vamos, vamos, vamos. Começaram a entrar. A gente, cara, a gente não tem como gastar mais três reais para cada um. Que daí, no lugar de ter duas passagens, vai ter uma. Não, a gente vai pegar o ônibus daqui mesmo. A gente está cansado. Precisa voltar, que vai ter reunião de diretoria. A gente inventou uma desculpa lá. Não lembro nem o que a gente falou. A van foi embora. Quando a gente viu ela virando a curva, a primeira curva, a gente começou a andar atrás da van. Vamos embora, caminhar e tal. Chegando na praia, cara. Depois de uma caminhada, a primeira coisa que a gente encontra é as meninas, cara. Aí a gente já viu que já era. Elas, ah, o que aconteceu? Ah, que a gente mudou de ideia e tal. Aí já tinha perdido mesmo. O Thiago ainda foi cara de pau e ele ainda voltou lá na igreja de Santo Terezinho. E ainda foi para umas duas sociais lá e conversou com as meninas. Eu não tive mais essa cara. Eu desencanei. Chegamos lá. Vamos trocar ideia com os caras do terminal, né? Para ver se eles deixam a gente pagar o dinheiro que a gente tem e deixar entrar três. O cara, não. Porque no meio tem fiscal. No meio do caminho tem fiscal. Não sei mais o quê. Não vai rolar. Não, por favor. Não, não vai rolar. Então, beleza. E agora o que a gente faz para voltar? Tem trem por aqui? Porque se tiver trem, a gente pula o muro, volta e já era. E na época a gente tinha ouvido falar de um trem Santos de um dia aí. Que tinha. Ele, olha, tem, mas não é aqui. Eu sempre conto essa história falando que a gente foi para Santos. Mas eu não tenho certeza se foi para Santos. Eu procurei ainda, depois de um tempo, ver onde que eram as estações lá beira-mar. Tinha três ou quatro. Eu sei que depois vinha Cubatão, mas eu não lembro quais eram as estações. Eu falo que é Santos porque era lá no litoral. Mas era longe de Bertioga. Era Guarujá? Não sei, cara. Eu não sei onde que era. Mas tinha uma estação de trem. Não, deve ser Santos porque era antes de Guarujá. É, deve ser Santos porque era uma estação que tinha Porto lá. Por isso que eu acho que era Santos. Aí, beleza. O cara falou, ó. Seguinte, tem um ônibus que sai daqui para lá. Que vai para perto da estação. Aí a gente, cara, beleza. Onde que sai esse ônibus? Ah, o ônibus ele sai de lá. Só que ele só sai um por dia. Você vai ter que correr. Cara, a gente correu. Mano, como a gente correu. Conseguimos pegar o ônibus. Chegamos lá, entramos no ônibus. O ônibus ele passava por uns caminhos de terra. Cara, a gente... Tudo. A gente estava sujo da terra. Da serra, cara. Ainda sujo de terra. Comia areia que nem não sei o quê. Fomos lá. Mano, demorou para caramba para chegar. Chegamos lá. E nisso, a gente teve que pagar esse ônibus. Então, a gente já não tinha mais o dinheiro para três passagens. Para duas passagens. A gente tinha dinheiro para uma passagem e meia. Chegamos na estação. A gente, ah, de boa, cara. A gente chega na estação, a gente pula o muro do trem e vai embora, né, cara? Dá um migué. Cara, quando a gente chegou lá, eu imagino que eu senti o que Josué sentiu quando viu as muralhas de Jericó, cara. Só que eu não tinha uma corneta, cara. Velho, foram os muros mais altos que eu já vi na minha vida, cara. Era tipo um prédio, era um castelinho, cara. E uns muros assim. E você via, assim, os trilhos e era água para todo lado. Não tinha como, cara. Não tinha como. O Charlie lembrou. Falou, foi Santos e vocês atravessaram de balsa. Foram duas horas de ônibus. Ah, é verdade, cara. Teve isso. Foram duas horas de busão e a gente pegou a balsa ainda. Cara, a gente gastou tudo que a gente tinha. Chegamos lá, gente, cara, e agora? O que a gente faz? Tem que pagar. Vamos ter que pagar. Ah, mas de boa, cara. O dinheiro que a gente tem, a gente paga passagem de trem. Quando a gente chegou lá com o dinheiro, estava para comprar. O trem era um trem de viagem. E era o mesmo preço do ônibus de viagem que subia para... Puts, não adiantou nada. Não adiantou nada, cara. E o Charlie falou que vocês pagaram a balsa também. É, a gente... Puxa, é verdade, cara. A gente não tinha dinheiro mais para nada, cara. Para nada. Eu não lembrava da balsa, cara. É verdade. A gente pegou, entrou no... Chegou lá no trem. E agora? O que a gente faz? Começamos a trocar ideia com o cara e tal. Meu, não tem como deixar um passar. A gente dá todo o dinheiro que a gente tem e tal. Ele, não, porque lá dentro vai ter o bilheteiro. Mesmo que eu deixe você passar, o cara vai ver que você não tem a passagem. Ele vai te botar para fora. Gente, cara. E agora? Aí, meu... E eu nervoso, porque eu tinha acabado de começar no emprego. Eu queria voltar. E eu precisava... Eu não podia perder meu emprego, porque eu tinha que pagar meu relógio. Saí. O Charlie olhou um banquinho que tinha lá. Ele, ó, cara. Dá para a gente dormir aqui, cara. Eu fico com a parte de baixo aqui para não tomar chuva. Mano, isso daí já foi subindo o sangue. Minha vontade já pega a cabeça do Charlie e bateu lá. E ele começou a aloprar. Daí o Ziel, que a gente achou na rua. Não posso falar que eu achei o cara na rua. A gente encontrou ele na rua. Ele já me viu com essa... Ah, cara, tem um caixa eletrônico. A gente pode saltar uma velhinha lá. Eu, mano, você está maluco, velho. Aí, conversa vai, conversa vem. Cara, foi o momento que a gente parou. Cara, vamos fazer uma oração? Vamos morar. A gente parou, fez uma oração. Voltamos para lá para trocar ideia com o cara de novo. Ele, cara, eu não tenho como deixar vocês passar. E mais. Só tem um trem que vai daqui para São Paulo. Se vocês perderem esse trem agora... Parece o trem das 11, né? Se você perder esse trem agora, só amanhã, né? Só amanhã de manhã. Só amanhã de manhã. Cara, a gente... Mano, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz? E o Charlie ainda... Ô, chama teu pai. Manda teu pai vir aqui. Eu vou ficar, gente. Você está maluco? Meu pai vai me matar e tal. E a gente discutindo na frente do cara. Não tinha pix? Não tinha pix? Sim, mesmo que tinha. Não tinha dinheiro. E a gente no desespero, tal, trocando ideia. Não tinha nem débito automático, eu acho, naquela época. Era dinheiro, cara. Era dinheiro no bolso. Nem celular. Não tinha nem celular. É isso, eu não tinha nem cartão para ligar para o meu pai, cara. E a gente, cara, e agora o que a gente faz? Ir discutindo e tal. O cara olhou assim para a gente. E esse relógio aí, mano? Putz. O Charlie comentou aqui. Cara, na hora que ele falou. E esse relógio? Meu, não deu tempo. Deu discutir. O Charlie, ele devia ter treinado isso. Que não é possível. Ele tirou o meu relógio com uma facilidade. Ele entregou o meu relógio para o cara. O cara pegou... O cara deu os bilhetes. E eles já passaram e diziam, você não vem? E eu parado, olhando para o meu braço, olhando para o meu relógio. Eu ainda fiquei, cara... Eu ainda fiquei dez meses pagando aquele relógio, cara. Toda vez que eu ia pagar uma prestação daquele relógio, eu lembrava disso, cara. Por isso que eu não esqueço dessa história. Mano, foi a passagem mais cara que você já pagou na vida. Foi a passagem mais cara que eu paguei na vida, cara. Nunca mais eu esqueci disso, cara. Mas, fica para a história. Aí, Charlie, você ainda me deve um relógio. O Charlie e o outro, como é o nome do outro? O Ziel. O Ziel. Vocês me devem um relógio, cara. Hoje tem um Pix. Faz aí, Charlie. Um Pix. Pois é. Relógio Yankee, cara. Eu gostava muito desse relógio pelos três dias que eu fiquei com ele. Nossa, você ficou muito pouco tempo com ele. Comprou só para acampar e pagar viagem. Só para acampar e pagar viagem. E pior de tudo, eu nem usei o kit de sobrevivência, cara. Mas, ó, essa história é bem legal e mostra como é importante um planejamento, né? Pois é, cara. E uma oração, né, cara? Um mínimo, né? Um mínimo de planejamento. A gente não tem noção, cara. A gente, às vezes, sai e... Ah, vamos de qualquer jeito. A gente nem perguntou para o cara se o cara tinha como voltar. Pois é. A gente não tem noção, cara.